Eu conto, você levantou o colar? Você, você, você... É, sai, 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 sai É, sai, 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 sai É, sai, 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 sai É, sai Acho que llevou o seguinte Ai, sai Ai que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL